e da senhora segunda-dama Larissa Brandão. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Será executado pelas bandas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar sobre a regência do Tenente Joaquim e Tenente Busson. Hino Nacional Brasileiro Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradecemos a presença na solenidade de todas as autoridades presentes e representadas nas esferas políticas, militares, eclesiásticas e da sociedade civil. Agradecemos a presença de cada um dos que vieram testemunhar este ato que marca a continuação do processo de transformações, conquistas, defesas dos direitos humanos e justiça social, iniciadas há quatro anos no Maranhão, com a primeira fase do governo de todos nós. Todo poder emana do povo. Com este sentimento, iniciamos o ato de condução da faixa governamental, que passará das mãos de cidadãs e cidadãos de diferentes segmentos sociais, até o governador Flávio Dino. O Maranhão é de todos nós, cada um de nós, homens, mulheres, crianças, idosos, que amamos este Estado e que sonhamos com este dia. Temos participação direta nos caminhos que começamos a trilhar. A cacique libiana Pompeu Tavares, da aldeia Mainomi, de Barra do Corda, representa neste ato a população indígena do nosso Estado. Todos os professores valorizados no atual governo são, neste ato, representados pelo professor da escola Comelhore Débido Maranhão, o professor de língua espanhola do terceiro ano da escola militar Tiradentes I, Germani Gomes Soeiro. Políticas públicas voltadas para a inclusão foram e continuarão sendo prioridade para o governo do Estado. Priscila Nogueira Araújo Selares, coordenadora do Fórum Maranhense das Entidades de Pessoas com Deficiência e Patologias. A agricultora, produtora de abacaxi do município de Turiaçu, Dionísia de Maria Costa Ribeiro, representa os centenas de maranhenses contemplados com investimentos na agricultura nos últimos quatro anos. O Bumba Melboi é um dos patrimônios culturais brasileiros. Seu Nelci Almeida Pinto, do Bumba Melboi, de soledade, sotaque, costa de mão, representa todos aqueles que fazem do nosso Estado referência por sua diversidade cultural. Aluna do IEMA, Unidade Plena de Matões, Vina Patrícia Pereira da Cunha, 15 anos, líder do curso Manutenção e Suporte de Informática, representa os milhares de estudantes agora beneficiados com as escolas de tempo integral implantadas no atual governo. As escolas dignas, construídas no governo de todos, foram um dos carros-chefe da área da educação. Obras importantes do Escola Digna estão sendo executadas em Santa Luzia e desse município. Temos a participação da estudante Amanda da Conceição Fontelli, 15 anos. Conduz a faixa a capitã da Polícia Militar, Angélica Figueiredo. Conduz a faixa a capitã da Polícia Militar, Angélica Figueiredo, 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 Angélica Figueiredo Obrigado. 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 Cacique Libiana, nesse momento, passa ao professor Germani Gomes Soeiro. Professor Germani Gomes Soeiro, agora conduz até Priscila Nogueira Araújo Selares. A Priscila fará condução até a Dona Dionísia Maria Costa Ribeiro. Dona Dionísia, que representa os avanços e as conquistas da agricultura familiar no Estado do Maranhão. Da agricultura familiar, Dona Dionísia, nós vamos até a cultura do Bumba Melboi. Seu Nelci Almeida Pinto conduz a faixa nesse momento. E da cultura popular tão tradicional aos avanços na educação. Vina Patrícia Pereira da Cunha, nossa aluna, de uma unidade plena, o IEMA, implantado pelo governador Flávio Dino. E a educação conduz em alta. Amanda da Conceição Fontelli, de Santa Luzia. Amanda da Conceição Fontelli, das Salares de Arquidria. Maravilha. Amém. 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 Nós podemos tudo. Nós. Podemos mais. Vamos lá. Pela vida, pelo homem, quer o que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que serás. Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desespere, não nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé no que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desespere, não pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Várias pessoas que representam o governo do estado do Maranhão O Daniel ainda pouco falou dessas representatividades Que o governo tem, essa marca que deve continuar Um momento que segue bastante emocionante Da posse do governador Flávio Dino Ele bastante emocionado durante esse momento Chora bastante aqui na sacada do Palácio dos Leões Um momento realmente bem emocionante Que o governo tem, essa marca do seu olhar Vamos lá fazer o que será Nossos agradecimentos especial ao coral Paz e Bem Que brilhantemente se apresentou Sobre a regência da professora Mônica Alves Silva Nesta solenidade Senhoras e senhores, nesse momento Ouviremos o senhor que mata na língua Governador do estado do Maranhão Irmãos e irmãs Amigos e amigas Companheiros e companheiras Muito difícil Falar Mais Do que tudo Que já foi dito aqui Nessa noite A vida É imanência É matéria Mas A vida Sobretudo É intangível É espírito É alma É coração É sentimento Nós Estamos mais uma vez nessa praça Vivendo O momento Que é feito Para mim Acima de tudo De sentimentos Nada Poderia Me alegrar Me alegrar E me emocionar mais Do que receber A faixa de governador Do Maranhão De quem Legitimamente Ela Provém Do povo Simples Anônimo E humilde Do nosso estado Detentor Detentor E dono Do poder Que nos trouxe Até aqui Meus amigos Minhas amigas Vocês Representam Aquilo que o nosso estado Tem de melhor Quero Quero Agradecer Muito A generosidade Do povo do Maranhão Que Honrou a mim Ao querido Vice-governador Carlos Brandão Aos queridíssimos Senadores Elisiane Gama E o Everton Rocha Com uma vitória Completa No mês de outubro Passado Vencendo a eleição De ponta A ponta Em relação Aquilo que nós Nos propusemos Nós políticos Viemos daí Viemos Da generosidade Do nosso povo Entre tantos e tantas Pessoas queridas Que aqui se encontram Amigos Cidadãos Cidadãs Do nosso estado Claro Que faço questão De suprimar Nesse conjunto De agradecimentos O papel Da minha família Para que esse momento Ocorra Aqui estão meus pais Irmãos Filhos Aqui da A minha Amada Daniela Que não é a primeira É a única dama Da minha vida Assim como também Agradeço aos familiares De Carlos Brandão Que aqui se encontram Sua esposa Larissa E toda a sua família Deus Deus Fala Amor Amor A sua mulher Amor Ao serviço Público Eminente Presidente Otelino Senhoras Senhores Prefeitos Prefeitas Lideranças Municipais deputados federais e estaduais, vereadores, ex-prefeitos autoridades políticas, militares, eclesiáficas, empresariais meus companheiros de luta sindical popular há quatro anos atrás, eu quando assumi o governo do estado me dirigi aos leões e disse a eles, queridos leões, bem-vindos à democracia e à república muitos de vocês aqui estiveram comigo naquela noite o mais belo é que decorridos quatro anos eu posso novamente me dirigir aos leões queridos leões, vejam como a democracia e a república fizeram bem a esse palácio esse palácio não é mais de poucos ele é de todos esse palácio nunca foi tão visitado na sua história esse palácio nunca recebeu o prefeito Edivaldo festas tão belas quanto o nosso Natal que está se realizando nesses dias sobretudo tenho certeza nunca na história tantas pessoas simples entraram nos corredores do palácio eu quero agradecer a todos e todas que fazem com que jamais eu me sinta sozinho dirigindo o destino do Maranhão porque sei que vocês estão comigo sentem comigo lutam comigo e governam comigo todos os dias porque vocês sabem que se eu não posso fazer tudo mas eu tenho feito o máximo que eu posso crianças e jovens agradeço especialmente a eles porque para nós que governamos com o coração nada é mais importante do que um abraço de uma criança e ver o olhar de esperança em um jovem eles não são o futuro para nós que governamos para mudar para nós que governamos para transformar só há presente verdadeiro se você governa buscando o abraço da criança e semear esperança e brilho no olhar da juventude desse estado eu tenho muito orgulho Amanda de receber as faixas das suas mãos Amanda me visitou há três anos atrás ela não sabia quem me encontrar me encontrou por acaso eu vinha saindo da aula residencial para a aula de trabalho e topei com a Amanda a Amanda disse quero cantar uma música para o senhor e aí eu olhei a Amanda eu disse Amanda vamos lá canta para mim e foi a primeira vez que eu ouvi a voz da Amanda e por seu intermédio a voz do povo de Santa Luzia do Vale do Pindaré o povo de todo o Maranhão e eu ouvi a voz de uma menina que sonha que crê é um dos móveis que fazem com que eu me dedique tanto a essa tarefa de governar o Maranhão é pelas Amanda que estão por aí por esse estado eu gostaria de dizer a todas e todos que esse palácio é de todos porque o poder é de todos e lembro que quando estive aqui há quatro anos atrás existia ainda um segundo palácio chamada Casa de Veraneio da Praia de São Marcos hoje quatro anos atrás essa Casa de Veraneio é a Casa Ninar dedicada às crianças com microcefalia hidrocefalia e macrocefalia desse estado dedicada portanto ao amor e não ao privilégio queria dizer a vocês que esse exemplo é aquilo no qual acreditamos o uso honesto do dinheiro público queridos leões que aqui estão vocês não simbolizam mais a nobreza de poucos vocês simbolizam a soberania dos mais pobres no Maranhão vocês simbolizam a luta pela igualdade e pela justiça social irmãos e irmãs irmãos e irmãs voz do povo voz de Deus lula livre amigos e amigas quero reiterar compromissos compromisso com equilíbrio fiscal com o governo honesto compromisso com os direitos humanos que podem ser criminosos na versão daqueles que cultivam ódio para nós que governamos com coração os direitos humanos os direitos fundamentais são outro nome de fraternidade e solidariedade quero reiterar o meu compromisso em captar investimentos públicos e privados e conto sempre com a voz firme e a presença eficiente do nosso querido companheiro vice-governador Carlos Brandão que tem coordenado esse trabalho ao meu lado e finalmente o meu compromisso de continuar qualificando o serviço público vivemos uma era em que infelizmente hoje muitos colegas governadores ao tomarem posse falaram de menos Estado menos serviços públicos menos servidores públicos eu creio em outro ideário só é possível haver desenvolvimento com serviço público e gratuito para todos em vez de menos mais claro que respeitando prestigiando e valorizando o setor privado e a sociedade civil porém com mais professores e certamente com mais policiais ainda deste ano no nosso Estado com o chamamento daqueles aprovados em concurso público gostaria finalmente de dizer a vocês que governo em nome de três grandes missões por vezes quando me posiciono nas redes sociais vejo os tempos estranhos que vivemos não é incomum pessoas destilando ódio pelos seus poros dizerem pura e simplesmente cala a tua boca não fale não opine não se pronuncie tempos estranhos estes em que em plena democracia alguns mostram todos os dias nela não crer eu acredito na democracia e por isso quero dizer que este Estado nunca se calou este Estado do Maranhão nunca se omitiu já vai longe na história brasileira quando Manuel Beckmann em 1684 no Maranhão ousou questionar o Império Português e conduziu a primeira revolta contra esse domínio colonial no Brasil já se vão séculos que Negro Cosme liderou a balaiada na terra do Maranhão já se vai muito tempo em que Gonçalves Dias o maior dos poetas românticos brasileiros disse que a vida é combate que os fortes que os fracos abate e que os fortes e bravos só há de exaltar passa mais de um século que Maria Firmina dos Reis que hoje está no Panteão Maranhense foi a primeira escritora negra desse país e que publicou um libelo contra a escravidão ainda no século XIX se vão décadas que o grande imortal Ferreira Goulart escreveu o poema sujo o poema do exílio daqueles que não se conformavam com o arbítrio e veio buscar em São Luís a inspiração para cantar a liberdade muito bem meus amigos e minhas amigas uma terra com essa tradição não tem o direito de se omitir vocês me conhecem eu tenho alegria de poder falar o que eu penso porque eu nunca escondi o que eu penso disputei eleições dizendo o que eu penso sendo o que sou me emocionando com as músicas que emociono dizendo sim que meu sangue é vermelho e meu coração bate do lado esquerdo do peito e por isso e por isso sou uma pessoa de diálogo de entendimento que não recuso o pacto de solidariedade com ninguém em nome do Maranhão amanhã mesmo estou me dirigindo ao ministro da educação impostado hoje e dizendo a ele que há creches federais paralisadas no Maranhão e que eu e o nosso governo embora não seja nossa obrigação estamos oferecendo dinheiro para ajudar o governo federal a concluir as creches aqui no nosso estado para mostrar para mostrar para mostrar na prática como nós acreditamos no diálogo entre diferentes creio que a união dos prefeitos e prefeitas com o governo do estado e o governo federal devem garantir a entrega dessas creches as crianças do Maranhão o mais rápido possível porque as criancinhas que precisam ser alfabetizadas elas não são municipais estaduais federais elas são crianças brasileiras e merecem o melhor de todos nós concluo dizendo a vocês que três compromissos trago comigo o primeiro ser um defensor da democracia da constituição de 1988 não acredito em guerra e ódio e armas aos que oferecem armas eu ofereço numa das mãos o ramo de Oliveira da Paz e no outro a flor de quem ama o Brasil e ama o Maranhão o segundo compromisso é combater a maior das corrupções a maior corrupção brasileira se chama desigualdade social e quanto nós tivermos poucos concentrando muito nas suas mãos e muitos com quase nada nós não não viveremos em paz palavras bíblicas do livro de Isaías o grande profeta a paz verdadeira é fruto da justiça o terceiro compromisso é lutar pela soberania do Brasil que é muito maior do que dizer que veste verde e amarelo vestir verde e amarelo por fora os fariseus já o fizeram muitas vezes muitos dos que envergam verde e amarelo são só do lado de fora eu quero dizer a todos vocês que eu sou 100% verde e amarelo por fora e por dentro porque sou brasileiro e brasileira com muito orgulho defender a soberania do Brasil é defender o desenvolvimento do Brasil e é sobretudo dizer que a nossa pátria não pode ser caudatária dos interesses de nenhuma outra nação do mundo qualquer que seja ela e é esse ideário que me traz aqui nesta noite senhoras e senhores palavras ao vento se dissipam palavras lastreadas na prática são pedra são eternas graças a Deus eu posso pela segunda vez envergar essa faixa com alegria e com honra porque as minhas palavras são feitas de pedra e ontem anteontem nós provamos isso mais uma vez divido com vocês essa alegria o site G1 faz um ranking dos governadores um ranking de eficiência quem cumpriu mais compromissos de campanha final de 2017 Brandão final de 2016 nós ficamos em segundo lugar final de 2017 em primeiro lugar como o governo que mais cumpriu compromissos no nosso país alguns quiseram testar fizeram o Everton Elisiane um ranking do meio do caminho fizeram um ranking no mês de junho perto da campanha foi bom porque aí de campeão eu virei bicampeão pela segunda vez como o governo que mais tinha cumprido o compromisso e eu já me preparava para esse momento e o secretário Nunes que aqui está me disse que haveria o terceiro campeonato eu disse meu Deus eu torcedor entusiasta do futebol do Maranhão é claro que tem um time com o qual eu tenho uma preferência especial mas de todo o futebol do Maranhão e torcedor de um time que mais perde do que ganha fora do Maranhão mais um belo time disse assim que desafio disputar o terceiro campeonato mas saiu anteontem no dia 31 no dia 30 o resultado do terceiro campeonato e pela terceira vez o Maranhão em primeiro lugar no ranking dos governos que mais cumpriu seus compromissos de campanha chegamos a 95% 95 e alguém disse mas Flávio faltou 5% eu disse sim faltou porque a perfeição ou a suposta perfeição é má conselheira nós todos temos sempre que buscar mais buscar cada vez melhor tiramos 9,5 95% o direito o fato de ganharmos três vezes nos dá dois direitos o primeiro buscar os 100% no final do ano de 2019 porque é isso que o povo do Maranhão merece e o outro direito é de pedir a música porque quem faz três gols minha gente pede a música de modo amigos e amigas que eu não resolvi pedir uma música eu pedi um show inteiro e quero agradecer aos artistas do Maranhão que generosamente e gratuitamente irão agora aquecer a nossa alma eu espero que todas e todos vocês vejam as minhas palavras e as sintam como palavras de verdade e palavras que eu compartilho com vocês sentimentos daquilo que eu tenho de melhor é a minha oferta eu também te amo é a minha oferta também amo te amo também é a minha oferta a todos vocês mãos estendidas coração pulsando brilho no olhar convicção na cabeça e muita disposição de luta viva o Maranhão viva o Brasil viva a democracia dando continuidade a esta solenidade convidamos a todos para imposição de respeito acompanharmos a execução do hino do estado do Maranhão interpretado pela cantora Flávia Bittencourt com participação especial dos músicos Rui Mário na acordeon e banda do Bom Menino das Messines muito bem muito bem a gente está aguardando então a apresentação da cantora Fernanda Bittencourt ela deve cantar o hino do Maranhão acompanhada do do grande músico no acordeon Rui Luiz também no violão muito bacana mesmo então a gente vai acompanhar o discurso do governador Flávio Dino muito emotivo muito emocionado vamos lá vamos à apresentação musical entre o rumo entre o rumo das selvas seculares ouviste um dia no espaço azul vibrando o troar das bombadas nos combates após um mino festival suando o troar das bombadas nos combates após um hino festival soando após um hino festival soando salve pátria pátria amada maranhão maranhão berço de heróis por divisa tens a glória por nome nossos avós por divisa tens a glória por nome nossos avós por nome nossos avós reprimiste o flamengo aventureiro e o forçaste a no mar buscar guarida e dois séculos depois disseste ao luso a liberdade é o sol que nos dá vida e dois séculos depois disseste ao luso a liberdade é o sol que nos dá vida a liberdade é o sol que nos dá vida salve pátria pátria amada maranhão maranhão berço de heróis por divisa tens a glória por nome nossos avós por divisa tens a glória por nome nossos avós por nome nossos avós e na estrada esplandecente do futuro vitais olhar altiva e sobrancera dê-te o porvir as glórias do passado seja de glória tua existência inteira dê-te o porvir as glórias do passado seja de glória tua existência inteira seja de glória tua existência inteira salve pátria pátria amada maranhão maranhão berço de heróis por divisa tens a glória por nome nossos avós por divisa tens a glória por nome nossos avós por nome nossos avós viva o maranhão viva a alegria viva as conquistas viva o governo de todos nós muito bem roda de pimenta a partir de agora a gente tem uma queima de fogos aqui na frente do palácio dos leões o governador continua na sacada com o vice-governador e com os representantes da sociedade que ele escolheu foram escolhidas para passar a faixa até ele o roland a festa realmente muito bonita muito emocionante ao governador extremamente emocionado principalmente no momento no momento em que a Amanda a cantora e jovem cantora na verdade aluna de Santa Luzia cantou a música Semente do Amanhã de Gonzaguinha nesse momento ele chorou muito e ficou bastante emocionado logo em seguida no discurso dele a gente destaca pontos importantes que foram levantados senhoras e senhores amigos amigas ao final desse ato nós convidamos a todos para os cumprimentos ao governador e ao vice-governador na área interna desse palácio com acesso pela portaria principal lado esquerdo de onde nós estamos sejam todos bem-vindos aos cumprimentos Viva o Maranhão de todos nós muito bem você está ouvindo aí Ronald você está ouvindo aí ouvinte um convite aberto aí a quem está acompanhando aqui a posse inclusive o governador Flávio Dino destacou isso que nunca na história esse palácio esteve tão à disposição do povo esteve tão aberto para a população então a gente já vê agora nesse momento a população se deslocando ali da frente do palácio para dentro do palácio onde vai cumprimentar o governador Flávio Dino então além dos convidados nós temos a população também que está assistindo e todos terão a oportunidade de cumprimentar o governador Flávio Dino isso é uma marca desse governo se considerarmos o número que nós tivemos de visitantes aqui no Palácio dos Leões turistas a população toda pode fazer essa visita a um prédio que é histórico e ele destacou também que nunca o prefeito Edvaldo Holanda Júnior poderia entrar aqui na época de governos anteriores então destacando a parceria que se teve e a gente tem visto em várias ações inclusive nesse Natal belíssimo que foi organizado aqui na Praça Pedro II e que vem dando vida para o Centro Histórico de São Luís que são várias ações de parcerias do governo do Estado com o município de São Luís então muito bacana esses momentos importantes que o governador destacou no discurso dele também a questão da vitória completa afinal de contas ele fala que vencemos ele falou que vencemos a eleição de ponta a ponta isso destacando a vitória dos senadores do grupo dele o Everton Rocha a Elisiane Gama com votações extremamente consideráveis não foram só eleitos foram bem eleitos bem votados assim como o próprio governador então foram momentos importantes e vários momentos quem acompanhou a posse dele em 2015 lembra que ele falava sobre os leões que os leões não iam mais rugir a grupos privilegiados mas que iam a partir de então rugir de forma diferenciada então ele se dirigiu novamente aos leões dessa vez destacando que o ambiente democrático e republicano fizeram bem aos leões enfim e destacou que esse palácio o palácio dos leões onde nós estamos agora ele pertence a todos já que o poder é de todos e relembrou que um outro palácio que era usado para poucos para privilegiados hoje é dedicado ao amor e não ao privilégio claro que ele está se referindo a casa Niná que é uma grande marca do seu governo que recebe que dá tratamento oferece tratamento a crianças com microcefalia e aos pais virou um centro de referência e foi muito criticado inclusive quando ele começou a falar dessa obra deputados do lado da oposição do lado do antigo governo chegaram a dizer que aquela casa era um absurdo ser usada pelo povo pobre do Maranhão que era uma casa de luxo e está aí uma das marcas do governo dele você que está acompanhando a gente no restante do Brasil era uma casa de veraneio que ficava na beira da praia ali na litorânea uma área extremamente nobre cartão postal do Maranhão e a casa era usada pelo governo apenas para festas para eventos de fim de ano eram emprestados para convidados muito especiais dos antigos do governo e agora é livre para acesso da população e para o acesso de quem realmente precisa de tratamento precisa de saúde sobretudo nesse caso que é o caso da microcefalia o governador inclusive está passando aqui bem ao nosso lado saiu aqui da sacada está se dirigindo aqui a parte residencial e logo ele vai ficar ali na lateral do palácio onde deve receber os cumprimentos de todos que estão por aqui então muito bacana mesmo tá pois não pode falar e aí Amém. 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 É isso aí, é isso aí. Muito bom, Adilson. Pois não, diga lá. Oi, oi. Oi, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Tchau. Ronald, Ronald, você me ouve agora? Obrigado. Obrigado.